O meu destino é ser banho Vivo bebendo pra disfarçar A minha mágoa que estou sentindo Ninguém mais pode tirar Meu sofrimento já é demais A minha vida está perdida Não tenho alegria, nada me consola Sem ser a maldita bebida Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque Você esqueceu de mim Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque Você esqueceu de mim Meu sofrimento já é demais A minha vida está perdida Não tenho alegria, nada me consola Sem ser a maldita bebida Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque Porque você esqueceu de mim Bebo, bebo sim Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque Porque você esqueceu de mim Não tem alegria, nada me consola Se esqueceu de mim Não tem alegria, nada me consola Se esqueceu de mim